Aproveito também, Sr. Presidente, ainda na área de educação, para fazer uma denúncia que me foi encaminhada pelo Fórum de Ciências Humanas, Sociais, Letras, Linguística e Artes. É que o governo Bolsonaro está acabando praticamente com o CAPES. A denúncia é grave. O CAPES é a Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior. É, portanto, responsável por uma política de pesquisas no Brasil. E o governo Bolsonaro está esvaziando com uma política deliberada o CAPES. Eu passo alguns dados orçamentários para que os nossos deputados e senadores possam perceber o que está acontecendo com o CAPES. Desde 2016 que há uma queda grande do orçamento. 2019, por exemplo, esse orçamento foi de 4,2 bilhões. O governo Bolsonaro, em 2020, diminuiu para 2,8 bilhões. Em 2021, 1,9 bilhões, menos de 2 bilhões. Cortes de bolsas estão, portanto, em torno de 10% na média que são cortados de bolsas de pós-graduandos. Enfim, uma política de esvaziamento do CAPES terrível. Mas não é só recurso, não. Os editais têm sempre um viés político-ideológico. Nós vamos representar isso, inclusive, no Ministério Público. O Ministério Público está nos ouvindo, precisa de fazer um apanhado desses editais com viés político-ideológico do governo Bolsonaro. E, geralmente, infelizmente, com viés sempre autoritário, com viés neofascista que a gente vem denunciando há muito tempo. E, além disso, um esvaziamento também do número de pessoas, como eu já disse, de bolsas de estudo. Então, esse tem sido o governo Bolsonaro em relação ao CAPES, em relação à educação. O governo que incentiva armas e desincentiva a educação. É um governo, portanto, que merece de nós um olhar muito atento. Aproveito para dizer, parabenizar o Senado pela CPI do genocídio que foi instalado. Parabéns aos senadores que façam um belo trabalho. E parabéns também à nossa Câmara. 50 segundos. Eu espero que abra o processo de discussão do impeachment de Jair Bolsonaro. Não é possível. Mais de 100 pedidos de impeachment e nada ainda foi analisado. Tomara que seja analisado, como pediu também a ministra Carmen Lúcia. Muito obrigado, presidente. Obrigado.